Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Cente que gostou a fazer, faz o que quiser fazer Te boto de quarto, só pra te ouvir gemer Pede com jeitinho, que eu boto no talento Não rebola, se eu boto a bó, cruzando dentro Me nada comigo, mas eu só na rua faço nem os cerambicos Nada e plana do nosso lanca no pedido Só me chama pra gostar Cente que gostou a fazer, faz o que quiser fazer Faz o que quiser fazer, faz o que quiser fazer Pede com o ritinho que eu boto no talento Não rebola assim que eu vou com o bolo só no dentro A essa hora da matina, ela me manda um zap Eu não sei o que aconteceu, a gostosa tá com saudade Se é que sempre amigo, fortaleça as amizades Você me arranha todo gemendo no meu ouvido Senta de gostosa, faz o que quiser fazer Te boto de quatro, só pra te ouvir gemer Pede com o ritinho que eu boto no talento Não rebola assim que eu vou com o bolo só no dentro De nada comigo, mas a gente tá na roupa, podemos ser amigos Nada de plana do nosso lanca no frigilo Só me chama pra tudo Senta de gostosa, gostosa, faz o que quiser fazer de quatro Pede com o ritinho que eu boto no talento Não rebola assim que eu vou com o bolo só no dentro Porra dos peitos Acesse-me agora no Youtube B.J. Augusto e B.J. Tiago de Paratybe